Eu não! Faço tudo só disso! Ele vai em cima! Meus olhos são seus! Meus olhos são seus! Os homens estiveram aqui acabando horas e horas... Eles se enterraram com esses homens... e os homens estão aqui... E o arco os homens... E o arco os homens... Tchau! Apague a escuridão! Tudo bem, já era! Vamos lá! 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 Ele deu no pé! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mata os traidores! Fica bem quieto aí! Mata o homem sujo! Vá! Apaz dele, morre! Vamos na briga! Ah! Oh, eu não vou te matar! Eu não vou te matar! Dizem que existiam outros, e não é tão poderoso. Perda a amiga dele, e não sabendo de morrer-lhes. Eles eram só raro. Luta sempre do arrepio! Alguma coisa se mexeu, próprio! Não estou. Você não viu isso? A hora do sangue! Eu não tenho espantado o tanque. Para longe! Virem doidou! Não te mexa! Virem doidou! 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 Tchau, tchau! Criatura abominável. 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 Vámonos! Vámonos! Vamos lá. Não vou ficar aqui pra isso. Fica pra próxima. Te peguei. Se matar, você está sempre no reino. Você escutou isso? Mata os traidores. Leva-os perto. Leva-os perto. Sangue e violência. Acho que ele está morrendo. Sentiu essa? O covarde do jeito fugiu. Agua, você não mexeu pra lá. Não! Ainda se amém. Esse daqui estava com medo de andar por aqui. Siga a minha voz. Siga a minha voz. Seja meu servo. Olha, se era alguma coisa, melhor ficar mesmo longe. Siga a minha voz. Para desistir-se mandado. Já morreu. Vão no trabalho. Vão! Vão naooo! Vãoack. Vão é. Vão lá! Vão Vão! Vão tudo! Vão tudo! Vão tudo! Não, 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 não. Traga a luz. Corram-me o anjo. Doente, Mesh. Fica bem quieto aí. A gente vai chegar na brigada. Apague a escuridão. Apague a escuridão. Tive a escuridão. Tive a escuridão. Não tomei. Tive a escuridão. Tive a escuridão. Tive a escuridão. Tive a escuridão para a escuridão. Quebra o saço! Altona! Não se pode, mas me trouxe isso! Pela lateral! Quebra ele! Aqui! Sai do pote contra nós! Quebra! Esse ataque... Proteja meu nome! Vem fogo! Vem fogo! Vem fogo! Você tem que sair daquele cargo e me cara olho no olho! E não, Pnei! Vem fogo! Vem fogo! Vem fogo! Vem fogo! Vem fogo! Aquele é o guardião. 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 O guardião. Aquele é 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 o guardião.